Música 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 Ele comentou que morreu faz... O que que foi, Solange? Tô com toda a cabeça Ela ajudava a fazer uma maldita Que pra fora, eu posso? Solange Vamos pra fora, amigo? O Solange O que aconteceu? Despediu Quer sair pra fora? Tá bem quente, né? Vamos tirar pra fora um pouco Tem certeza que é tontura? Alguma coisa tá... Pega uma cadeira colinária pra você Tá muito quente Ela não era uma pessoa boa porque ele se preocupava com vocês, né? Ela era uma pessoa boa O que fez ele não foi ele Foi alguma coisa do mal Eu falei que não é da vontade Daí que aconteceu Porque pelo que o médico falou Ele tentou tirar a corda Ele machucou o pescoço, então... Na última hora Ele já entendeu o que ele tava fazendo Alguma coisa que ceifou a vida dele, né? Infelizmente Pessoal, vamos fazer o espectro, então? Vamos lá? Tô passando o espectro aqui, ó Já tá aparecendo o espectro dela Tá aparecendo o espectro Das duas aqui Tá? E... Eu quero ver agora se eu passo Aqui Na casa Nossa Nossa Oi? Eu vi alguma coisa Tá pegando alguma coisa Sim E pegou algo bem grande Eu também vi alguma coisa Mas é muito grande Na porta Exatamente E era muito grande Eu vi Nossa, me deu um giro Cara, que estranho Cara, que estranho E é o giro que tá aqui Olha lá Que? Caiu o celular Olha lá Olha lá Olha lá Tá bem? O que? O que aconteceu? Oi, você tá bem? Ô, guri Oi Tudo bem? Oi, José Ele jogou o celular O que foi, José? Meu irmão querido Descanse em paz Por favor Procura tua luz Procura tua luz Fica teu caminho Pessoal, a gente tava gravando aqui De repente o José também começou a passar mal E eu falo uma coisa pra vocês A situação do local Ele tá tentando encostar em alguém Eu vou falando a verdade pra vocês, pessoal Eu tenho certeza Ele tá chorando igual o César fazia O César fazia assim, tipo Como assim? Assim, o jeito que tá fazendo O jeito que o César fazia Quando ele ia chorar Ele não tinha coragem de De chorar de verdade Sabe na frente Ele com o pinho na mão E mexendo com a mão no rosto Sério isso? Pode ver? Caramba Você tá bem, José? Tô bom, cara Você não tá bem mesmo? Pode ver, Loi Tá vendo que ele faz a mesma coisa que o César fazia? Tudo bem, amigo? O que você tá sentindo? Uma perca, sim Olha que foda, cara Ele tá atacando um furum O que eu senti E é incrível que a bateria Já descargou mais da metade, cara Incrível Ô, José Se você quiser Dá um tempo Beleza? Vou te falar uma coisa Se você não tiver MBM Chama Daqui a pouco se incorpora aqui A gente não vê Beleza? E não sai daqui Fica sentado aí Tem que ficar alguém com ele, né? Se for pra ser, vai ser, né? Já não Não é assim Se for pra ser, Deus me Deus Se incorpora alguma coisa, né? Não, mas ele descobre Isso aí ia ser dom, né? Para Pelo menos ele ia descobrir tudo o que aconteceu Tudo o que aconteceu Tudo o que aconteceu Cara, ele tá aqui até agora porque Viu? Eu vou Nossa, estamos com situação complicada, cara Já dois ataques aqui na equipe Sinceramente Eu nunca vi Uma situação dessa Claro que eu já gravei vários casos de famílias Né? Eu nunca vi esse tipo de situação O José não tá bem de novo A gente tava passando espectro Pegou alguma coisa lá na sala, né gente? Pegou Só que o José acabou derrubando o celular aqui, ó Olha, pra quem tá falando que é bem mentira aqui, ó Chegou a quebrar a tela dele aqui, ó Você acha que alguém vai quebrar a tela de propósito? Você consegue... Cara, você tá bem? Você tá tremendo, José? Tô bem, cara Eu não sei lá que ele faz a mesma coisa que o meu filho do irmão fazia Então, o que ele tá fazendo aqui é a mesma situação? Mesma? Quando eu chorava? Quando ele descobriu que a mãe morreu e se abaixou e ficou Mas ele tá tremendo, meu Deus Ô, José, ó Viu? Vá lá ficar com eles, cara Não fique aqui Tem alguma coisa que eles querem te encostar e eu não... Não tô afim de... De ter que ir fazer um duelo aí espiritual Vamo? Vai, Amanda, você junto, né? Faz um favor Vai com ela, Amanda Vamo A gente vai até quebrar a tela do celular Você tá bem? Vai caminhar? Você tá sentindo muita emoção? Ela tá chorando Eu vi ele, ele tá tremendo Ele não tá bem Sensibilidade, né? Meu Deus do céu, Solange Já estamos com um na equipe abatido, hein, cara Eu falo pro pessoal, pessoal Que brinca muitas vezes com essas coisas, mexe Acho que é brincadeira Acho que pode vir fazer uma investigação Já vi equipes que não teve preparo e veio querer fazer E depois começam acontecimentos ruins na vida E não sabe por quê O que tá aqui tá precisando de ajuda Né? Então eu acho assim Eu vou pedir agora o espírito que tá aqui nesse local Pra que não atinja nenhum das pessoas que estão aqui Se você quer Escutou o barulho? Uhum Se você quer fazer alguma manifestação Fica à vontade, faça Mostra que você tá aqui então Mas não se encoste nas pessoas Se você quer fazer alguma coisa, faça Bata na parede, derrube alguma coisa Nós não queremos o teu mal Tô longe de nós querer o teu mal Se você precisa de ajuda, nós só vamos te ajudar Nada, nada além disso Ficou lá sentado Ficou lá sentado Tá tremendo um pouquinho Tremendo muito Tremendo muito Complicado É, aqui ou como diz um bala que é forte cara Viu? Escutou ele? Escutou o barulho Uhum Você viu pra se manifestar? Continua falando Pode fazer a manifestação Eu vou tentar passar o espectro nem um tempo aqui O que? Oi, tá bem? O que? O que que foi essa mãe? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Vamos ali ali pra fora? Vamos ali ali pra fora? O que que tem aí? 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 O que tem aí? Só que o problema é que o meu aparelho tá com bateria fraca Se você continuar chamando Eu já mostrei pra vocês O Sandro chamou duas vezes e ele veio E agora ele veio batendo minhas pernas pra me derrubar É, pra que que ele tá aí, né? Eu nunca vi isso Tá fazendo barulho lá fora Tá fazendo barulho lá fora? Uhum Cara, é impressionante mesmo Como é que pode? Só que eu tô sentindo a pressão aqui Só que eu já entrei aqui protegido, né? Eu não tô sozinho Deixa eu... Deixa eu... Agora eu não sei Se eu vou pro espectro lá Deixa eu tentar aqui Gente do céu, o que que tá acontecendo, hein? O que tá aqui tá batendo todo mundo Cada vez que o senhor tá chamando Pois é Tá bem lá, eu tô escutando uns uns... E na porta? Pim, ó Na vida Deu um problema no espectro, não tô conseguindo usar Você viu? Cara... Super carregado Tá... Como que pode isso, cara? Pode e pode, né? Tem o que dizer Bom cheiro de novo Solange Oi Você tá bem? Senão eu vou pedir pra você ficar ali fora Sério Eu tô... Eu não quero ninguém aqui caindo Bater numa cabeça aqui Daí vai dar problema Eu tô bem Tem que ser garantir Não adianta falar Eu tô bem Daqui a pouco você cai de novo É, não vai fazer você Eu tô bem Sabe que ele vem me... Me chutar, né? Mas eu tô bem Tem que fazer uma coisa Garanta o César, né? A volta essas coisas Pode... Não, eu acho que... Pode ser ele ou pode ser uma coisa aqui Não é ele Só que eu tenho certeza que é ele Porque ele não é o favor dessas coisas Não é ele Porque ele não seria capaz de se matar Não é ele Ele não é o favor Ele não seria capaz de se matar Ele não é o favor Ele não seria capaz de se matar Ele não é o favor dele estar aqui Pra descobrir Entendeu? Como ele quer fazer tudo Você vai fazer o Space Box? Tô gravando o Solange Só um pouquinho Viu? Peça lá pro... Pro Gurimi Ele ficou com a visão noturna Na... 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 Eu vi que tava... Família É o seguinte Vamos fazer o possível Agora vamos fazer uma visão noturna E depois a gente já acorda pro Spirit Box Tá bom? Uhum Pra quem tá assistindo o vídeo, pessoal É... Pra quem tá assistindo o vídeo Tá acontecendo vários fatos aqui Sofremos um ataque na Solange primeiro Solange caiu aqui O Josiel já foi abatido Não sei o que aconteceu com ele Ele nunca fez isso E olha que ele já gravou lugar pesado E a Solange novamente aqui, cara Alguma coisa muito forte Tá tentando interromper a equipe De fazer a gravação Entendeu? E eu digo assim Não é do irmão Também sim É algo muito maior que tá aqui Não adianta ter máquina Eu tô de pé Eu sinto que não é ele Pessoal, eu tô de pé aqui Porque eu já acionei meu guardião aqui dentro Tá? Senão eu já tinha caído também Então... Ele quer se mostrar né Ele quer dizer que tá aqui Então essa coisa que levou ele Não, que tá aqui Tá expulsando não é isso Ele quer que não desculpe Beleza? Eu vou partir pra visão noturna Pessoal, eu tô aqui na visão noturna Família Continua com a gente né Foi... Foi escolha deles Né A Solange também Foi escolha dela Eu falei pra ela Se não tivesse bem Ela podia parar Mas ela quis prosseguir E... O Josiel Né Foi lá pra fora Ficar no carro Não... Não aguentou aqui o baque Ele tá muito sensitivo Pode ser alguma coisa Querendo encostar nele aqui Mas a gente continua Vamos lá pessoal Passando a visão noturna aqui Como... De sempre eu passo Se tiver algum espírito aqui no local Queira fazer alguma manifestação Pode fazer Eu acho muito corajosa da parte da... Da... Como é teu nome? Esqueço A outra Marilda Como? Marilda 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 é bem corajosa E... Daqui a pouco eu vou fazer um teste com ela aqui Aqui é o banheiro pessoal E aqui é exatamente o local onde ele ficou Pendurado pela corda né E esse é o quarto onde eles verem... Alguma... Algumas... 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 Seres estranhos Só passar aqui pessoal Vou ter que... Me encostando aqui pra mim achar no lugar Ruim andar no escuro né Marilda E ele é uma pessoa de muita fé ou não? Era? Tinha... Não... Só que no final Já não queria mais nem que ele exasse não Ele era totalmente contra a igreja Essas coisas Ele era contra? É... Pois ele ficava mal A gente tava ali com a igreja Que a gente não tem mal pra que isso Não adianta mais A mãe já morreu mesmo Meu Deus do céu Eu acho que ele tava sendo tipo Obsidiado né Marilda Hã? Tu falou uma coisa Alguma coisa me falou Você tem muita fé? Eu tenho É Não deixe muita coisa alimentar a tua cabeça Tá? É... Eu vou fazer aqui uma coisa Marilda Vem aqui E deita na cama onde ele ficava Se quiser bater uma luz aqui só pra gente se achar Alguém tem lanterna? Soldante Não Pode bater o suor dela Eu vou fazer um teste com a Marilda Eu vou fazer um teste com a Marilda Como ela era irmã Né? E ela aqui é... Marilda muito corajosa também Você pode deitar nessa cama e me passar, repassar o que que você sente Agora você pode apagar a luz É normal? Tente pensar no que... No tempo que ele vir aqui... Se o Cesar estiver aqui... Peço que você... Faça uma comunicação conosco Eu sei que talvez você... Queira falar alguma coisa pra gente no local E não teve... Alguma forma... De fazer isso Então agora se você quiser... Fazer uma comunicação A tua irmã tá deitada no seu quarto Na sua cama Porque ela quer... Ter alguma sensação... Que você esteja aqui ainda Precisamos saber se é você que tá aqui ou é outro Você viu o cheiro? Cheiro Você tá vendo? Tô Eu tenho velho no oceano, não adianta Nada que... Eu tô mal de ver Não chega Você não tá vendo? Eu tô Não tá Tô te conhecendo a tua voz Sério O que que você tá sentindo? Sei lá... Uma aflição Eu conheço a voz Tipo doce Você tá tendo... A onda que dói? Vai Eu não sei Tá pesado o ar Tá pesado o ar? Tá pesado o ar Tá pesado o ar aqui Qual o sentimento que você tá tendo? Nunca orou Nunca orou Se pode abrir pra me queimar Não me perdo no peito Outro barulho? Uhum... Tá pesado Então a respiração Automaticamente já ficou mais forte Mexeu no meu pé Mexeu no teu pé? Uhum... Lembrando que eu tô longe aqui, né pessoal? Uhum... Não é? Tô bem longe daqui Mexeu no teu pé Vou ter que ficar até um pouco mais longe aqui Na porta perto das meninas aqui Pra não dizer que foi o que eu tô mexendo Tá? Carregado o lugar, né? Ele sofreu muito aqui Pessoal, eu tô fazendo esse teste aqui com a Marilda, né? Eu pedi pra ela, né? Ela autorizou Porque eu sinto que tanto ela quanto a outra tem uma sensibilidade muito grande Então... Eles podem tá sentindo... Algumas sensações que ele passou Ele já tentou atingir a Solange e o... Josiel E por que que ele não atingiu nenhuma delas? Por ser irmã Então... Agora eu coloquei a prova aqui Né? Porque... A gente precisa saber até que ponto Pode ser ele ou o outro Pode ser ele ou o outro Eu garanto pra mim nunca vou fazer nada Tensamento Tá bem? Tô Então... Só pesada Pesada Tipo minhas pernas... Não tá sentindo as pernas? Tipo... Não consigo erguer Você tá? Sério? Que eu senti Não tô sentindo as pernas Tipo... Acabou as minhas pernas pra baixo Meu Deus, cara Eu tô falando... É? Você tem que pegar em mim Não, minhas pernas Não consigo... Perdi as pernas Como assim? Liga... Pega lá o LED pra mim, Solange Pega o LED Ele tá tentando incorporar em todos Aqui ó... Já tô percebendo isso Tá... A bateria tá pra fora Põe a mão aí que você acha ela No balcão Você escutou? Escutei Tô Você não consegue erguer as pernas? Essa esquerda não A outra eu consigo A outra não, ó Tá pesada Eu escutei Você não tá bem, né? Eu tô bem, só que as pernas tá ruim Segura aqui, Solange Pra minha câmera Não põe a mão na tela Sim Não, você tá põe a mão Segura assim Sim Segura aí que eu vou colocar a bateria aqui E aí, galera Eu só fiz um teste com a... Nossa amiga Marilda Pra ela perceber que as coisas existem Eu tenho que tomar cuidado Muitas vezes... Se eu deixo... Eu vou te falar a mesma coisa aqui, Marilda Se eu deixo você da agora pra frente E você incorpora Posso até botar a mão na tua cabeça aqui Pra você incorporar Você aprende? Eu não sei mais Minha perna tá... Tipo morta Sério que tá... Amolecita, velho Tá esquisita Só tem um negócio encostar no teu pé Que você falou que alguma coisa... Não, tipo alguém me pegou Igual que a vez o César Foi lá no meu sonho lá Me cutucar lá Daí... Mesma coisa eu senti Igual se ele chegasse e pegasse assim Na ponte dos meus pés Igual vez que eu vou te doze Foi bom essa... Sai, Marilda Porque eu fiz você passar por isso também Pro pessoal que tá em casa Não vim dizer Olha, eles tão inventando A equipe ali caiu e inventou Cara, não se brinca com esse tipo de coisa Tá aqui ó... Uma das irmãs do rapaz tirou a vida Tendo a mesma sensação que eles tiveram De amolecer as pernas Né... Ela não tá nem conseguindo sentir a perna ali É... Esquerda É tremendeiro É frio Gente... Não brinca com esse tipo de coisa Toma cuidado Não fica falando bobagem Que... Isso aqui é perigoso Né... Daqui pra frente pra ela incorporar É muito rápido Só que aqui a gente já tem que interromper E parar Porque senão... Né... Ela pode se machucar Ela perde o controle total da situação Né... Eu não sei mas... Tá bem agora? Eu tô Só a perna tinha perdido Engraçado que ela falou Tocou na minha perna e amoleceu E... Travou a perna dela Só que ele fazia isso Sabe o que que é? Ele brincava de colocar no teu pé Pra ver se você tinha medo de alguma coisa? Meu Deus do céu Ele sempre pegava no pé Falava... Vamos ver se tem medo disso Porque por dias aí tá dando uma cochilada Ele pegava no pé, no dedo da gente Pra tentar a gente Pessoal vamos partir pro Spirit Box Só que o José ficou com a bateria extra Eu vou ter que pedir pra... Pra Solange ir lá buscar a bateria Tá? E o José pega ela Você sentiu que eu vi no quarto? No outro Solange Oi? Você também percebeu o que que aconteceu no nosso quarto? Uhum Quanto ali É um suspiro né? É a segunda vez né? Você consegue pegar ela com o José? Não consigo Porque o Tiago é mais adulto É um adulto que eu vi no escuro que nós Eu também não posso Tá bem? Tá bem? No final eu vou Vai fazer? Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Eu tô vendo assim Me conviver Você viu que ela sentiu o mesmo que eu? Eu quase consegui levantar aqui É gente eu falo uma coisa pra vocês Tem que tomar um certo cuidado Né? Eu vi que ela tava muitas vezes desafiando ali Aí eu falei Vamos deixar ela sentir um pouco na perna Porque o negócio não é brincadeira Eu não desafio É Uma coisa que tem que eu não desafio As pessoas muitas vezes ficam Ah porque isso daí Ah alguém tá fingindo Vem aqui Fica ali deitado pra você ver Mais um pouco ali ela incorpora Sabia? Olha eu trabalhei sete anos numa casa espírita Eu sei o que eu tô dizendo Tá bom? Né? Acho que tem uma batida na parede Tá fazendo barulho no quartinho Bom Eu vou partir pro Spirit Box Então eu vou só trocar a bateria aqui E vamos lá Começando agora nosso Spirit Box Espero que você possa se comunicar com a gente nesta noite Já agradeço Pare Pare Por que que você quer que pare com a comunicação aqui no local? Já disse Já disse Já disse Chegou Chegou ele disse Você tá bem? Tá bem? Por que 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 você tá fazendo esse tipo de manifestação aqui? Tentando incorporar nas pessoas Você quer contar alguma coisa pra gente hoje? Sim Sim Naturalmente Sim Naturalmente Eu entendi isso Também foi Sim naturalmente É assim que fez essa palavra Minha voz é Minha voz é Calma Você tá bem? Sim Emoção né Eu quero só que você possa nos contar um pouquinho Eu sei que você tá do outro lado Talvez você esteja sofrendo e tá precisando de ajuda Fala Luciane Fala Luciane viu? Fala Luciane Fala Luciane Você deixa eu morar aqui e cuidar pra vocês? Fala Luciane Falaσε Fala 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 Ты quer que nós saia? É a tua vontade? É a tua vontade É a tua vontade É a tua vontade Se quisererem E os lendários é tua cara é tua vontade de sair ele falou é tua quando você falou vontade Cesar é você que fala com a gente aqui no local e você tá procurando você tá procurando salvação de alguma coisa o que que você tá precisando você pode contar para gente minha irmã minha irmã é qual você você tá precisando de ajuda só isso que eu quero perguntar para você hoje você tá precisando de uma oração aqui na casa que alguém ajude você sem dúvida sem dúvida tá e qual que seria esse tipo de ajuda seria uma ajuda por oração ou alguma coisa que você é muito triste você você tirou a sua vida você tá bem se quiser a gente para senão que vai bem não pode continuar fui eu que procurei eu quero salvação para Luciano ele falou Luciano ele falou Luciano ele falou para Luciano ele falou para Luciano o que que aconteceu com você meu irmão não me perdoa não está perto de você para ter te ajudado morar tão longe de você queria estar do teu lado e dar teu corpo como tu deve não te ver espera espera ele disse tá você quer falar alguma coisa o que que você queria falar morri morri tá você morreu todo mundo já sabe que você faleceu perdeu sua vida foi trágico a sua família está sofrendo porque eles estão tentando compreender o porquê que você tirou a sua vida porquê que você fez esse tipo de coisa medo 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 do que? medo do que? melhor que você ir embora vai embora vai embora vai embora melhor que você ir embora olha vai embora vai embora vai embora vai embora césar só me diga uma última coisa porquê que você fez isso? porquê que você fez isso? porquê que você fez isso? eu falei pra você não fazer viseira nenhuma não você já encontrou eu vi você nascer antes da mãe eu vi você nascer antes da mãe sim vai sim vai sim vai sabe que a minha vontade era de misturar né? era? era? ele era brincalhão assim nessa questão? exatamente César foi você que atacou eu e o rapazinho da câmera quando a gente chegou aqui duas vezes me apertou no peito me empurrou minhas pernas foi você? e aí e aí aham falei que é a brincadeira que ele faz pra gente? que brincadeira hein? sempre ele faz essas brincadeiras esse tipo dele César eu te agradeço muito por você se comunicar com nós sabia? pelo insônio que eu tive eu te agradeço muito 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 sabia? pode ouvir tua voz nossa ô César porquê que você mandou vim ver o povo da corda que você não tinha se enforcado? já levaram? já levaram? meu Deus do céu isso aí foi muito forte cara já levaram? mas o que que tinha a ver a corda que você mandou vim ver? e você não queria deixar nós abrir a porta eu pedi pra você deixar e você deixou eu entrar daí? e a Paula você não deixou eu entrar por quê? por quê? eu não sei menos gente menos gente o que que ele falou ali? menos gente menos gente César César e esse teu amigo que você mandou se comunicar aquele dia comigo eu vou me comunicar de novo ou não? eu vou você vai se comunicar e vai continuar se comunicando comigo então? sim 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 vou tem mais alguma dúvida pessoal? não Marilda tá bem? então a partir de manhã eu venho morar aqui tá bom? vou cuidar de tudo tá te agradeço muito meu irmão muito 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 César a mãe tá perto de você? o pai? meio deles meio deles meio deles viu César a gente vai deixar uma oração pra você tá? agradeço do teu contato da tua comunicação tua família tá sentindo muito sua falta mas eles querem deixar agora uma oração pra vocês tá? pra você e pra outros espíritos que estão aqui pra que vocês possam se libertar e seguir o caminho de vocês vocês aceitam a oração? tem mais algum outro espírito aqui maligno né? que tá nessa casa dá pra sentir vocês 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 caramba a gente pode ir embora? a gente pode só a gente tirar daqui? pode sair pode sair pode sair pode sair caramba obrigado César descanse em paz você você não me deixa você não me deixa você não me deixa você não me deixa o que é que você? o que é que eu faça? pare de chorar? pare de pensar em você? pessoal vamos encerrando o espiritbox? te agradeço meu irmão descanse na luz eu peço que eu quero agradecer a família tiveram uma comunicação aqui eu fiquei bem espantado porque ele citou o nome de pessoas da família nós não conhecia o nome da sua filha né? a gente não sabia né? a minha a tua também né? da Evelyn então assim são nomes assim que a gente não sabia porque eles não falaram pra nós em nenhum momento né? e mostra a clareza do espiritbox a comunicação ele falou pra pra ela aqui pra que ela pudesse morar ela falou ainda amanhã então assim ele deu ele deu a concordância pra ela estar morando no local e é isso pessoal eu acho que é mais uma investigação do caso sobrenatural eu acabei vindo parar aqui na câmera porque o nosso cameraman ficou mal não aguentou ficar aqui né? é claro a gente deseja melhoras pra ele não tá bem até conversei com ele de fora em off e a Solange também passou mal e agora a gente vai encerrar aqui a investigação não tipo eu nunca imaginei que você conseguiria se comunicar do jeito que eles falaram entende? já tinha visto mas na hora aquela emoção eu acabei falando o nome da pessoa eu não sei que nossa a gente corta tudo na edição sabe tipo daquela hora ali mas por isso que ele falou de lá em cima ah você tem a tua casa lá em cima por isso que eu deixei porque ele pediu porque ele falou lá em cima eu fiquei ué que que é? lá no sota pessoal obrigado viu agradeço de vocês agradeço de vocês muito obrigado e ajudam seriamente nossa que bom não tem explicação né precisando da gente só chamar tá bom? com certeza indicaremos também né então tá bom obrigado viu obrigado obrigado a vocês por terem deslocado até aqui ajudado a nós também então tá bom nós que agradecemos tá bom nós que agradecemos anISSA eu esconder pro Cuiça eu não escorce 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 Itaça.